De volta com o nosso programa, boa tarde cidadão na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande Norte. Vamos agora conversar com o ex-vereador de Natal, Renato Dantas. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores da TV Bande. Prazer tê-lo conosco, ex-vereador Renato Dantas. Eu gostaria inicialmente de conversar sobre o assunto da Operação Impacto, a operação na qual você foi denunciado junto com vários colegas vereador. Alguns deles não conseguiram se releger, fruto também da repercussão da sua operação. Outros continuam até o dia de hoje. E eu pergunto, vereador, como é que está, do ponto de vista jurídico, essa questão? Porque algumas etapas aconteceram, já houve inclusive a absolvição de alguns réus, apesar de o Ministério Público ter recorrido, o caso de Edivan Martins e alguns outros podem tentar, digamos, ir nesse mesmo caminho de defesa e conseguir a absolvição. É, a Operação Impacto, na verdade, ela vem se arrastando há muito tempo. Houve uma condenação, sem provas, porque eu acho engraçado o fato das pessoas denunciarem que alguns vereadores receberam propina, mas ninguém diz quem foi que pagou a propina, quanto foi paga e aonde foi paga. Nós estamos aí vendo, por exemplo, a questão da Operação Lava Jato. Existem pessoas, delatores, que estão dizendo, eu paguei x de propina, fulano, abeltrano e acicrano. Ainda dá o número da conta. Ainda dá o número da conta. Agora, na Operação Impacto, quem foi que me pagou propina? No processo, não tem absolutamente ninguém que tenha dito que me pagou propina. E nem muito menos o Ministério Público diz quem pagou. Então, nós somos, assim, condenados por uma falsa verdade. Apenas tratando-se de uma questão política que, verdadeiramente, essa Operação Impacto foi o maior golpe que a indústria imobiliária que estava tentando construir em Parnamirim, deu na nossa cidade. Por que, vereador? Porque esse plano diretor de Carlos Eduardo Alves, prefeito de Natal, ele engessou a nossa cidade. Natal hoje é uma cidade que você está proibido de morar. Aqui não se pode construir habitação. Sobre a alegação de que Natal é uma cidade que precisa manter o controle do seu adensamento. Muito bem, você não pode construir um apartamento de 70 metros de área para um jovem casal que está iniciando a vida. Essas pessoas estão sendo expulsas para Parnamirim, porque Natal não permite esse tipo de habitação. Agora, da mesma forma como não permite esse tipo de construção em Natal, Esse plano diretor desse incompetente chamado Carlos Eduardo Alves, que destruiu um plano diretor que foi premiado internacionalmente na gestão do ex-prefeito Alto Tinoco, e aí eu faço a justiça, permite que seja construído, por exemplo, uma escola na rua Romualdo Galvão. O que é que adensa mais uma área? É um apartamento, um prédio de edifício para as pessoas morarem, ou aquele colégio CEI, que coloca ali numa área de menos de um hectare, duas mil pessoas vivendo diariamente. O problema é que aquilo ali causa no trânsito da cidade de Natal. Então, Natal você só não pode construir habitação. Aqui, você abre um bar, um restaurante, de lado de uma casa residencial, sem o menor constrangimento. Quer ver o outro foco de distorção na nossa cidade, que esse plano diretor de Carlos Eduardo privilegiou? Por exemplo, na Avenida Apudi, com Afonso Pena, dois médicos fizeram a sociedade e colocaram um pronto socorro infantil, o PAP. Daí, ao lado, já se construiu um hospital. Do outro lado, o Instituto de Radiologia. Na frente, uma clínica. Mais atrás, outro hospital que é o hospital centro. Me diga uma coisa, aquilo ali era uma área residencial. Comporta um nicho de serviço médico? Não. Aí, o que é que acontece? A cidade está obstruída ali. O próprio Estado do Rio Grande do Norte comete agressões à cidade de Natal da maneira mais violenta que pode existir. Você, por exemplo, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Natal, se permitiu a construção de um fórum, o fórum Seabra Fagundes, de lado o Tribunal do Trabalho, do outro lado a Polícia Federal, do outro lado a Justiça Federal. O resultado, você criou ali um adensamento que você não consegue nem estacionar um carro. Então, o que foi feito em Natal, verdadeiramente, foi valorizar os terrenos de Parnamirim em detrimento dos terrenos de Natal. Agora, quem era prefeito de Parnamirim? Quem era? Agnello Alves. Quem era o prefeito de Natal? O filho de Agnello. Aí, você vai pegar dados do município de Natal, você vê que Natal teve, o ano passado, dados do ano passado, 3.500 licenciamentos para construção de habitação. E Parnamirim teve 18 mil. Então, tem alguma coisa errada disso aí. Vereador, nosso tempo passa rápido, mas eu queria falar um pouquinho sobre política partidária. Você está disposto a disputar a prefeitura de Natal? Olha, eu digo isso, é um menor constrangimento. Eu não tenho pretensão de ser prefeito de Natal. Eu sei que eu não ganho uma eleição. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho partido. Eu não tenho família política. Agora, eu gostaria de me inserir nessa disputa para discutir Natal. Para levantar alguns temas sobre a nossa cidade. Questão do trânsito, a questão da nossa... Da ocupação do solo, a questão dos serviços que Natal precisa prestar ao seu contribuinte. Essa vontade eu tenho, sem querer ser o dono da... Tem partido para discutir já? Não, não tenho partido não. Eu estou aqui, eu sou um sem partido. Mas dá tempo de se filiar ainda? Dá. Você pretende se filiar? Se deixarem eu ser candidato, não é? Se a justiça deixar eu ser candidato para discutir as questões de Natal, porque Natal está na contramão. Você já recebeu convite de partido político? Já recebi, fiquei até honrado com alguns convites. Agora, eu prefiro não dizer... Partido grande, partido pequeno... Partido grande, partido grande. Agora, eu... Dá para dar uma pista no ar, assim, por que partido, velho? Não, eu vou trabalhar. A pista já está dada. Eu vou trabalhar. Você, então, pretende disputar o mandato, mesmo considerando que pode não se eleger, mas para discutir a cidade. Eu pretendo discutir a cidade do Natal. Essa é a discussão. Natal é uma cidade que, lamentavelmente, está na contramão. Conseguiram destruir o que existe de mais bonito em Natal, que é as nossas praias. A nossa praia urbana é uma favela. Natal é uma cidade que está perdendo o seu conforto ambiental. Natal é uma cidade que tem um trânsito caótico. Natal é uma cidade que a temperatura está subindo em função da falta de cobertura vegetal. Então, eu acho que qualquer cidadão natalense pensa em colaborar com a sua cidade. Eu não tenho pretensão, eu sei que eu não me elejo mesmo. Agora, eu quero levantar essas questões e, levantando essas questões, puxar o comprometimento dos candidatos fortes para discussão dessas ideias que eu tenho com relação à nossa cidade. Para finalizar, vereador, como é que você se vê nessa disputa, por exemplo, com Carlos Eduardo, possivelmente, deputado Fernando Mineiro, Roberto Paulini, mais alguns outros nomes que devem ser Rogério Marinho. Outros ótimos nomes. Um nome como Rafael Mota. É um nome espetacular para Natal. Eu tenho, por exemplo, a sugestão de uma pessoa que eu acho que deva ser candidato a prefeito de Natal, que é o empresário Rui Gaspar, que está dando show no turismo. Eu vejo, por exemplo, esse general Frasch, esse general é um tocador de obra que podia prestar um grande serviço à cidade de Natal. Você veja que Carlos Eduardo faz dois anos que tenta recuperar um viaduto ali do balde e não consegue. Esse general fez um viaduto em seis meses. Então, nós temos muitos nomes bons para disputar a eleição de Natal e, quanto mais esses nomes se apresentarem como candidato, melhor para a nossa cidade. Muito bem, vereador, o tempo passou rápido. Eu achava que ainda tinha mais um minutinho aqui, mas a produção está falando que encerrou o tempo. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Em breve, você volta aqui para nos contar em primeira mão qual é o partido que você vai estar afiliado para disputar a Prefeitura de Natal. Tá certo. Eu que agradeço. Obrigado, vereador. E continue ligado na Banda de Natal. Vem aí Luiz Almi e o R.E. e o Nordeste, urgente. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.